Tem gente te elogiando, viu? Mas também, viu? Tu tá causando. Tu tá causando... E como está causando, viu? Tem gente que faz questão de te elogiar no bairro. Isso... Isso está causando o que falar. É, tem gente que está morrendo de inveja de ver o quanto você faz sucesso e o quanto as pessoas te admiram, viu? Tem gente que tem uma admiração muito grande por você, a ponto de te fazer elogio para quem não suporta. Tem gente que tem que olhar e ver o teu sucesso e o teu brilho. Tem gente que se revoltou com você sem, pelo menos, conversar ou te conhecer. Mas você sabe qual é o motivo de tudo isso? É o teu brilho, viu? É o teu sucesso que tem causado inveja em muita gente que não consegue brilhar como você. É gente que no bairro é mal falado, mal visto, ninguém gosta, ninguém quer ter por perto. Ver você, todo esse sucesso, começa a revoltar, começa a sentir inveja. Só porque você tá causando o que falar no bairro. Tem muitas pessoas que elogiam. Elogiam a sua postura, elogiam o teu caráter, o teu compromisso. E também por ser essa pessoa autêntica, verdadeira, compromissada naquilo que você faz. Isso está dando o que falar. Tem gente falando e tem gente que fala bem, trazendo palavras de incentivação. Tem pessoas que te elogiam por você ser essa pessoa tão amada e tão querida. Agora tem pessoas que tirou o dia pra te julgar, tirou o dia pra tentar te parar. Porque olha pra você e vê o nível que você chegou e aonde você está. E vai fazer de tudo, viu? Vai fazer de tudo pra interromper, pra te atrapalhar. Mas escuta, aquele que te levantou sabe bem o que faz. Não te levantou pra você cair, mas sim pra você prosseguir, avançar, subir direto ao propósito daquilo que é maior pra cumprir sobre a tua vida. Não adianta se revoltar, não adianta sentir inveja de você. Não adianta tentar te parar, porque quem te sustenta não dorme, não tosqueneja e nem dormitará. Deus te guarda em suas mãos, ele te protege de toda palavra ao contrário, de toda inveja e de toda pessoa revoltada. Te prepara, viu? Se você já está causando, te prepara. Quando eles verem o Senhor te abençoando, aí que eles vão falar, vão revoltar. E aí que mais pessoas vão chegar pra te elogiar. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.